Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Pedro e você está no meu canal Games in Cedis e é o seguinte, voltamos com o Ravid. Olha, como é que eu tenho essa vida aqui? Tá brotando vida aqui agora? Olha, nossa mano, fui perceber quase no final do jogo que o matinho dá vida. Bom, seguinte, estamos sem objetivo aqui, então eu vou voltar para cá, porque eu não impeço essa parada aqui, tá vendo? E aqui, eu tenho que pegar mais um, esqueci o nome dele lá, a parada do gigante lá, são quatro que eu tenho que pegar, né? Então eu já peguei dois, um aqui, um aqui, eu devo pegar o terceiro aqui, depois aqui não tem mais nenhum. Então, partiu ali. Ah, onde que tem um talho de transporte aqui? Parto. Ah pessoal, deixa eu só pegar o nome do camarada aqui que eu esqueci, pera aí. Eu queria mandar um agradecimento aí para o Hatred. Hatred, acho que é assim que ser, Hatred, que me deu as dicas das flores lá, para aumentar as vidas. Beleza? Valeu aí, Hatred. E mandar um salve aí também para o Volmir, cara. Que me deu essa dica de voltar lá no... Nesse robô aqui que eu tinha esquecido. Valeu aí, parceiro. Eu tenho que voltar lá para... Como é que eu volto? O que é que tem aqui? O que é que tem aqui? Aqui ó, tá vendo? Mas para isso eu preciso limpar. Deixa eu pular aqui, pô. Eu pego. Peraí. 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 Tem que me subir aqui. Ah, queria pegar aquela vida lá. Não, vida não. Aquele... Artefato. Peraí, vamos pegar... Vou usar uma paradinha aqui, primeiro. Eu quero pegar aquela vida ali. Vamo mapa. Vamo renderizar. Tem uma vida aqui, mano. Aonde? Aonde tem você, vida? O que é que eu faço para entrar ali, hein, filhão? O que é que eu faço para entrar ali, hein, filhão? Sim. Aô, o que é que eu faço para entrar aqui? Vai entrar ali ali. Aô, o que é que eu faço para entrar ali? Ah, o que é que eu faço para entrar ali? Eita, quase de novo Sai Olha, não tinha vida aqui não, mano Nossa Rapaziada Achei na cagada o negócio, cara Sai, 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 sai Pode arrumar Que bicho feio da porra, mano Vem pra cá Vai, tchau Eita Vai ficar subindo aí, mano Deixa eu ver essa paradinha aqui Deixa eu ir lá salvar o cara primeiro Vamos lá salvar o... Galera... Mano, eu descobri na... Como? Descobri na cagada Preciso descer de volta E agora como que eu desço? Aqui é a escada Boa guri, boa guri Vixe, mano Olha quanto robô... Quanto robô zoado, mano Caralho, eu fico com um ali ainda Caralho, eu fico com um ali ainda Nossa, meu parceiro Não, eu fico com um ali ainda Vou abrir uma paradinha aqui Para... Onde eu estou? Uma vida por aqui Puta que pariu Pera aí, filhão Pera aí que eu preciso voltar lá para o robô agora Como é que eu volto para lá? Pera aí que eu já volto aqui Pera aí que eu já volto aqui Pera aí que eu já volto aqui não cara puta onde é que eu to? como é que eu fui para ali velho fala pra mim que eu não fiz isso ignorem essa parte não, eu só vim aqui ta faltando não ai vamos ver aqui vamos ver vem cachorrinha pode não cadê? vi outro ali vai que eu já peguei? que eu já peguei? vai 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 Hummm Olha nada, essa aqui Putz, eu não lembro se eu vim aqui, mano Já vim Vamos lá Aqui nós já fizemos toda essa parada Vamos lá Vamos lá Aqui é novo Olha ali, quase que eu caí Não tem nada de novo aqui não Olha Salvei aquele cara lá Só Mais nada Ai meu pai Não tem nada de novo Pode pegar a flor Pode pegar a flor Hummm Esse atalho aqui não tem feito Não tem feito Esse atalho aqui também não tem feito Vai morrer Vai morrer Show Show de bola Jogo demais Onde eu to Não tem nada de novo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que eu já passei O que eu já passei? Que eu já passei tudo isso aqui? O que eu já passei tudo isso aqui? O que eu já passei tudo isso aqui? O que eu posso fazer? Vamos lá. Vamos lá. Mano, tô perdidão nessa parada. Mano, tô perdido. Mano, tô perdido. Mano, eu não sei o que fazer nessa parada. Mano, tô perdido. 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 Vamos lá. É, senhores, definitivamente eu não sei o que fazer. Que droga, mano. Aqui já foi. Onde que está o meu parceiro robô? Eu não lembro qual que é a legenda dele, mano. Não sei se ele tem legenda. Aqui já foi o seguinte. Deixa eu ver essa parada aqui toda de novo. Deixa eu ver essa parada aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Os mortos. Vem cá, filhado. Eita, errei. Vai. Deixa eu ver aqui onde eu estou. Opa, aqui é novo. Aqui é novo. É também novo e para aqui. Tem coisa aqui. Opa. Aqui é um lugar novo, hein, parceiro. Opa. Opa. aonde eu não conseguia subir aonde eu não conseguia E aqui só foi isso Opa, ta ficando dando aqui só do lagadinha Aqui tem renderização Opa Arca da puta Para, tem mais um aqui, cadê você? Pode não, filhão, vem cá Boa Sabe nadar? Não, né? Otário Olha aqui, ta fechado Onde que eu abriço aqui? Hum Eixo Abre mais uma Vixe, parada é essa aqui, mano Sinistro, hein? Opa Pera aí Vixe, como é que eu chego naquela vida ali, mano? Não Ah, de novo não, faz isso comigo Ai, desespuga Olha aqui daquela vida Como é que tá sabido que eu não sei achar ela, né? Cem Ai, desespuga Não, não sei Ficou Ah, sim Não sei Pô, tá bem perdido em Galera, pelo menos eu não estou achando um bom objetivo Mas pelo menos estou Pegando as vidas aqui, o que que é isso? O que que... Oxi Ah... Foi mal Vai filho Vai precisar subir ali O que que tem esse cara Pera ai Tá susto do caralho Hum... Hahahaha Morri mesmo Se eu morri Eu não lembro se eu passei aqui Serião mesmo Que merda Pode ser o lugar aqui Não sei o que é pra fazer aqui Ai meu pai Preciso achar aquele cara lá Eu não acho ele A última vez que eu vi ele estava aqui O meu cara sumiu Pera ai que barulho é esse E aí 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 eu não sei mais o que fazer eu não sei aqui vamos para este lado aqui eu não sei 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 mas aqui na rua eu não estou não tem nada aqui, vou parar o tempo aqui dinheiros nobilidade aumenta a vida mas desacelera a quantidade de energia opa opa ai que arrombado morre desgraça ai eu to eu matei até o carinha ali tadinho não 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 eu fico por aqui sinto muito não trazer muita coisa nova pra vocês mas ainda não descobri que eu tenho que fazer beleza eu fico por aqui eu sou pedro se inscreva no canal se inscreva se inscreva no canal deixe seu like beleza fui fui